Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo para você todas as novidades de mais um dia no mercado do Ultimate Team E rapaziada, explodiu! Grande spoiler desse vídeo, o mercado simplesmente explodiu Todo mundo ficou rico, ganhamos muitas coins E você vai acompanhar tudo isso nesse vídeo e muito mais Para a rapaziada que é nova por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveitem para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do videozinho, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Estamos aqui inside Futebeam E aí a gente vai clicar aqui rapaziada Em desafios ativos Rapaziada, acordei hoje 11 horas da manhã É, fiquei até 4 horas jogando Fute Champions Acordei hoje 11 horas da manhã E aí peguei o celular Peguei o celular, está ali Vazou código É, vazou código Quando eu fui olhar, era o que? Era código de garantia Future Stars e outras garantias É o tal do Party Bag Então eles fazem um pacote ali E você pode tirar qualquer uma dessas cartas Além disso tinha garantia upgrade 83 Acho que garantia 81 não tinha E Future Stars não tinha Então tinha o vazamento do código aí desses dois DMEs Bom, o que a gente pensou? Vamos rezar para que não venha hoje Mas veio E rapaziada, você não tem noção de como o mercado ficou Deixa eu ver se tem no grupo aqui, mano Deixa eu ver se tem no grupo aqui como é que está Deixa eu ver como é que a rapaziada do grupo está aqui Vou pegar aqui Ó, o Dodô fez 2 milhões só hoje Tá, o Dodô fez 2 milhões só hoje Vamos, gente Nossa senhora, velho Esse WhatsApp faz uma raiva, hein, mano Telefone desconectado Agora o telefone desconectado O telefone está conectado, irmão Está conectado Vamos lá Ó Rafael vendendo Ó 49 itens vendidos Acho que dá para ver aqui, né, rapaziada Não, vamos continuar por aqui mais prático, tá Vamos lá Olha isso, rapaziada Olha isso O Bartra saindo por 7 mil coins 7 mil coins O Bartra saindo por 7 mil coins O Maguai 7 mil coins 7 mil coins Rumels 34 mil coins Rumels 34 mil coins Raul Biol 8.300 Então, mano, o mercado simplesmente explodiu por causa desses DMEs Muita gente ganhou muita grana Eu não ganhei tanta grana Eu não ganhei tanta grana assim, tá A não ser na conta secundária Na conta secundária Eu dei uma boa mitada Fiz, acho que eu fiz uns 200 mil Muito fácil na conta secundária Porque eu tinha totalmente perdido lá Os Romagnoli Aí, tipo, eu comprei por 4.500 E vendi por 9.500 hoje Então, tipo, GG Estava parado lá Foi muito bom Então, esses dois DMEs Inclusive, rapaziada Eu vou fazer o Open Pack aqui Do Future Stars Putty Bag Para a gente ver o que a gente vai tirar Vamos ver se a gente vai mitar, né Ou se a gente vai Pipocar Enfim Mano, o mercado simplesmente explodiu Olha aí no seu elenco, cara Para tudo Olha no seu elenco aí O que você tem pra vender E aí eu vou direto aqui Não vou nem falar dos outros DMEs Não tem nem o que falar Vou aqui nos jogadores bons e caros, né Porque hoje não é jogadores bons e baratos Hoje é jogadores bons e caros Os 83 que estavam ali praticamente mortos, né A EA reviveu eles Os 84 deram uma subida razoável, tá Tipo, esses mais ruinzinhos aqui Mas, mano, teve 84 que simplesmente explodiu 85 explodiu 86 absurdamente explodiu Até sobrou até para os 87 Até para os 87 sobrou, tá Então subiu tudo Não tem o que falar Vamos analisar Ou melhor, vamos mostrar, né, mano Porque não tem o que analisar, cara Subiu tudo de uma forma tão assustadora Que não tem o que analisar, rapaziada É mostrar para vocês o que subiu Eu, particularmente, vendi muito Gabriel Paulista, tá Vou até aproveitar que eu estou nessa tela aqui E vou colocar aqui Eu paguei 22 no Gabriel Paulista E, tipo, mano, eu dei um azar do caralho, velho Porque se eu tivesse comprado qualquer outra carta O meu lucro seria, tipo, 1 milhão 2 milhões Cara, seria insano Mas tá bom Tá bom, tá ruim, mas tá bom Então eu paguei 22k no Gabriel Paulista Cumprei na madrugada E vendi por 25,5 Exatamente isso daí Vendi por 25,5 Eu imaginei que ele poderia ter ou subido um pouco Ou tivesse caído um pouco, tá Não foi o que aconteceu Continuo ali praticamente no mesmo preço Então, nossa, mano Que isso, velho Olha esse Nigo Martínez, mano 8 mil, cara O Yerai, 4 mil, velho Os outros aqui Tá até de boa, né Meu Deus, mano É, agora começou a cair Mas, mano, subiu bastante de preço Nossa, olha o Albiol, mano O Albiol, price range no Albiol Tinha, ó Mó cota que o Albiol não subia assim, mano Hermoso Eu mostrei pra vocês A rapaziada vendendo Maguai Gabriel Paulista Meu Deus do céu Quem segura essa carta, mano Meu Deus É, rapaziada Podia ter investido tudo, hein, mano Se eu te... Price range, mano Price range Vai ficar extinto no mercado Se eu tivesse investido tudo E tivesse feito lucro Só De 100% Eu teria lucrado 3.7 milhões Tá bom É, tá bom Não, não tá bom não, mano Tô triste, rapaziada Bem triste O Magnoli tá aí, né Subiu bastante também Até o Albiçaca subiu Ó o Titi Ave Maria Ó o Marcelo Nossa Mano Qualquer coisa, velho Qualquer coisa que você comprou, velho Olha esse Saúl, mano Nossa Fernandinho Nossa Senhora, velho Eu tô indo pra não chorar, velho O Fernandinho tava 12... 12? 13 mil ontem 13 mil ontem 23, mano O Pise O Pise foi um dos que não subiu tanto, tá Eu acho que pedia um entrosamento alto aí nesse DME, cara É isso Entrosamento de 75 É, rapaziada É isso Ó o Thiago Silva Chegou a bater 16 ontem 25 Meu Deus, cara Tipo, eu não tinha olhado dessa forma o mercado ainda, cara Piquei Trinassas, cara Rapaziada, bora abrir o nosso packzinho ali Eu vou fechar aqui Vou fechar ali E vou voltar aqui pro... Porque, mano Tipo... Não tenho o que falar, mano Se eu tivesse investido tudo ontem em qualquer outra coisa Sem ser o Gabriel Paulista em forme Hoje a gente tinha... Tá bom, tá bom, tá bom Não podemos reclamar, não Bom, vamos lá É... Jogar, né? Pegar aqui Eu já completei o DME Já completei o DME Cadê? Partybag Cadê o Partybag? Tá aqui o Partybag Tipo, tem muitas cartas que a gente pode tirar Tá certinho Eu vou só enviar, tá? Só enviar Tem muita coisa que a gente pode tirar, rapaziada Então, tipo... Vai ter muita coisa ruim, né? Tem muita coisa ruim que a gente pode tirar E tipo assim Como vocês conhecem o meu time Não é qualquer coisa que se encaixa no meu time Né? Então... A gente vai ter que... Torcer bastante aí Vamos ter que torcer bastante Pra realmente vir algo bom Deixa eu só mandar o Ricardo Pereira ali pro meu clube Que é duplicado, né? Repetido Vamos abrir Eu não vou abrir o 75+, tá? O 75+, é sacanagem abrir em vídeo Vamos ver se é o AllCout Não é o AllCout Vamos esquipar 1,83 Pena que é inegociável, né? Se fosse negociável A gente ia dar uma lucradinha nessa brincadeira aí, né? Mas não deu paciência Bora para a próxima Tudo inegociável É agora, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é que vai dar Mano Eu não faço a menor ideia É muita coisa É muita coisa que pode vir aqui É muita coisa boa É muita coisa ruim Não é o AllCout Quê? Português S.A. Que desgraça é essa, mano? Filha da puta Que lixo do caralho, mano? Porra, velho Mano do céu Mano Menos mal Que eu não gastei Nenhum centavo Para fazer essa bosta, velho Mas vai tomar no cu, mano Que porra é essa, velho? Que putaria é essa, mano? Nossa, mano Não é nem o AllCout, velho Mano É muito É muito É muita filha da putagem, velho É muita filha da putagem Não tem lógica, rapaziada Que isso, mano? Que isso? É isso aí, rapaziada É isso aí Esse é o joguinho que a gente tem Essa daí é a recompensa que a gente tem Pessoal, eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Espero voltar amanhã, de repente, com alguma dica Porque no momento não tem o que fazer, tá? Talvez investir para os grandes confrontos de amanhã O mercado está um pouco alto, é verdade Mas os grandes confrontos da UEFA Champions League de amanhã É praticamente a única coisa que a gente pode investir nesse momento Beleza? Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui! Tchau Tchau Tchau